Fala galera, estamos de volta aqui com mais um Mad Max aqui pelo canal, vocês estão vendo aqui, continuo aqui com minha escatulaense, certo, eu vou, nossa cara, deu a batida com tanta vontade no carro, o negócio aqui é o seguinte, quanto mais, quanto menos escrotos, tem na área, mais, duas áreas a gente vai acabar vendo aí, e eu não estou afim de colocar em risco esse carro, então o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Isso Vem cá então Aproveita que eu estou no, caraca cara, até esses que estavam, que vieram do carro, vieram voando, Isso Aproveitando a mesma onda de fúria Vamos lá, eu sei que deve ter mais uma coisa na próxima, deixa eu pegar essa faca aqui, que é um dano, eu vou bater com a faca, tem, só tem mais a peça, Que é essa daqui Que é essa daqui Isso aí, um de três Ah, essa daqui Ah, essa daqui Ah, essa daqui é do Pink Eye Estou pensando que isso aqui é Deep Fryer Não tem problema Vamos lá, vamos beber Vamos beber Vamos mexer Vamos por aqui perdido, por aqui é mais um com água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É porque é só aquela regiãozinha dentro do Rio de Janeiro brasileiro que diz respeito do Acho que toda a região aqui é É quem quer aí Tá Vamos lá 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 Eu vou dar água para esse grupo, é bom? Eu vou dar água para esse grupo, eles mostram o local de algum tesouro, no caso o cara deu duas localizações ali, de duas coisas de tesouro, depois é só ir lá e pegar. Vamos passar aqui por dentro, cara não adianta, eu acabei de desvaziar, vazei outra hora naquilo dali, os caras voltaram para ali, mas só não eliminar definitivamente os crotos na região, esses caras vão voltar direto ali. 540 de escala, como é que está agora? Eu vou até se achando, né? Isso aí, cara, ela cai quase 10 mil, nossa. Nossa... Eu vou fazer o que agora? Uma tarefa prolongada para concluir. Tá, cadê? Depois eu pego. Vamos dar uma... Vamos terminar aqui, vamos dar uma limpada na... Eu já carreguei aqui. Vamos lá, depois eu peço. Vamos lá, depois eu peço. A gente vai pegar a gestão. Vamos lá, que é isso aqui, a gente já vai... Depois eu pego o... O buggy e vou correr atrás do... Poço de petróleo. E que não deve terido? Eu peço! Eu pego! Eu pego! E ai? Não vem, é? Hum... Caramba, vocês são... É isso... Ah, cara, tombou aqui o cara Ah, cara, tombou aqui Ah, cara, tombou aqui Ah, cara, tombou aqui Ah, cara, tombou aqui Vamos lá. 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 Nível 41 Como não tenho mais Pra onde crescer Nem como Tem que dar um pecado aqui Pronto O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ele que quer esclarecer sua maravilha roberta! Nossa, que é meio esquisito mesmo. Vamos lá. Eu quero chegar lá no Deepfire, com as 3 últimas peças, a gente já completa ele de uma vez. Já fica... Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Olha o que é! Vem! Não! Vem! 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 Vai ficar faltando alguém aqui. Vem! Vamos lá nesse carro... que o carro já tem ta vamos lá vamos ver isso daqui vamos lá 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 caraca eu não sei esse é só não não isso aí isso aí vamos fazer uma limpa aqui tá, só pegar isso aqui agora não, mas tudo bem é, o que que eu vou fazer aqui? aqui embaixo tem mais o que? não tem mais nada por aqui vamos lá ah tá, peguei o caminho errado tinha uma coisa estranha no caminho tá, que não tem nada eu não tô falando que esse cara tem alguma coisa errada o cara, o crente que eu tô sendo tá, tudo bem tá, tudo bem tá, tudo bem daqui a pouco eu vou lá embaixo lá dar uma olhada vamos subindo aqui um 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 Valeu!